Bora lá, mais uma partida. Vamos ver se vai vir time nessa porcaria de fila. Alguém em pausa dá pra jogar comigo? Ah, de novo o tanque. Podeu jogar de tanque no aranha porque você tanca e o pessoal entende tudo errado. Pensa que você está tancando pra eles fugirem. Bom, o que vai dar essa partida? Deixa eu ver se nenhum desses caras aí é o que eu joguei quase agora. Não, ainda bem que nenhum. Nenhum deles. Cara, o tanque tá lá no meio da TF e tá segurando pra você ir lá e bater também, né? Pra você fugir. Esse cara parece que é um save, viu? O cara tá com toda a vida, você tá lá tancando e o cara tá lá farmando. Olha, presta atenção nessa partida. Como isso vai acontecer. Deixa eu ver se é o time inimigo inimigo deles. Deixa eu ver se é o tempo. Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que não é nenhum. Não. . 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 Deixa eu ver se consigo ver aqui Acho que é diamante isso ai, mas isso não significa nada Eu joguei com esses caras ai no arão, os caras jogam pior que... Nem bronze né, os caras parece que acabou de instalar o jogo Ah, não vai dar tempo de ver Os caras parece que acabou de instalar o jogo e entrar na partida Vou fazer esse item aqui Eu joguei bem pouco, para de falar meu Eu joguei bem pouco com galho Acho que eu to mais que a 2 ainda foi Comprei galho numa semana, na outra semana ele foi nerfado Isso, cara! Eu já tô com esse jeito, não precisa ver Isso está bom Vamos fazer tudo ? Minha BOX Não é que ele... É isso, é mesmo... É isso, é isso... Falei, o cara morreu Falei, parece ser diamante, parece Os cara ficam buscando muito, muito parado, e as tropas só avançam aí sem Está muito ruim Não dá dano esse negócio Não dá dano esse negócio Morreu Agora eu estou sem mana, já era Agora eu estou sem mana, já era O que é isso? Meu Deus do céu, os caras estão batendo em tanque Olha esse rato Os caras estão focando no tanque, não acredito Ai... Ai... Não acredito Vamos lá. Muita mana, meu. Usa muita mana. Muita mana, meu. Acabou a mana já. Você tá louco. Moveu. Vamos lá. E aí A ult do galo devia ser um pouquinho mais ofensiva Eu só consigo ultar em aliado Eu poderia conseguir ultar em campeão inimigo Ia ser bem mais ofensivo Só consigo ultar neles E aí 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 Uta, uta, uta Foca tanque mesmo Valeu Já não tem mais mana Usar muita mana Isso é louco E aí 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 Vou morrer Vou morrer Morri O que que tem lá me dando dano? Vou morrer Tem a Kali E aí Já tem a Kali E aí Vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau. Eu recupero vida agora. Morreu. Morreu. Olha o cara onde tá, meu. Meu Deus do céu. O cara parece ser platina, mas o cara joga pior do que uma pessoa que acabou de instalar o jogo. Acabou de instalar o jogo, não joga com ele. E aí E aí E aí E aí E aí Cadê o time? E aí 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 quase que eu morri Quase que eu morri E aí E aí E aí E aí e aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora sem chance Agora foi muito dano Opa Isso ai eu já tenho Pera ai Desfaz esse Preciso da mana Isso Olha o cara que é a platina 6 barra 11 barra 13 Falei que era pior? Os caras jogam pior do que... O que é isso? 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 Já era O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver se o cara é a platina mesmo? É ouro 5 Não parece Parece nem bronzo, parece latão Parece latão Parece latão 6 barra 11 barra 15 O cara mais morreu do que jogou E eu quase atingi Eu falei que era nível 3 Com galho Eu sou nível 1 ainda Nível 1 quase Eu consegui nível 2, faltou bem pouquinho Para atingir o nível 2 E é isso Eu vou ficando por aqui Um abraço, um beijo Até a próxima, tchau, fui, falou Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau